Nós estamos aqui no Hospital Regional de Porto Nacional, onde os alunos do curso de enfermagem do Itepaque Porto vão desenvolver uma ação Enfermeiros da Alegria. Estamos aqui com a nossa acadêmica de enfermagem, a Fernanda. Fernanda, qual o objetivo dessa ação? Nós, como você bem falou, nós somos acadêmicos de enfermagem. Nós viemos aqui nesse hospital regional para trazer as boas novas. A gente vai trazer alegria a todos os pacientes. A gente vai passar de alas em alas, para a gente estar falando da palavra, para a gente estar cantando para eles e estar trazendo essa alegria num ambiente que às vezes traz muita tristeza. Você, 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 alguém tão importante para Deus E que está em você, o Espírito Santo se move em você Até congemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você O Senhor está com vocês aqui nesse lugar sim Ele olha por vocês A palavra diz em Salmos 23 Que ainda que eu ande pelo vale O Senhor vai estar comigo Então, às vezes, a gente vai passar pelo vale Às vezes, a gente vai passar por momentos Que a gente vai achar que o Senhor não está com a gente Que Ele se esqueceu da gente Que Ele não está vendo as nossas dores Mas eu quero dizer pra vocês Que o Senhor olha por vocês Que Ele está com vocês aqui E Ele quer trazer essa alegria plena na vida de vocês Nos olhos de um mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Nos olhos de um mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Esse versículo é muito conhecido E muitas pessoas Eles leem esse versículo E leem de uma forma tão natural Que é algo tão forte A palavra fala que o Senhor Ele veio e morreu por você Eu tenho certeza que ninguém aqui Tem ninguém que morreu por você E disse que ainda tem coragem De morrer por você Pode até dizer, mas não tem coragem E eu quero dizer pra vocês Que vocês estão honrados Não quero dizer porque vocês estão aqui No leito desse hospital Que o Senhor se esqueceu de vocês O Senhor Ele está aqui nesse lugar Ele olha por vocês Ele olha pra noite de vocês Ele olha porque vocês se alimentam Porque vocês perdem Até como a senhora dorme Cadê a dona Maurita Você é na mesa Você é na mesa Tá bom? Tudo é do rai Toda honra e toda glória É dele a glória Alcançada em minha vida Tudo é do rai Se sou fraco e pecado Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Posso pisar uma troca Estão para as muralhas Aleluia Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Nada tem que ficar sofrendo Não vai desistir Deus não vai desistir